Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera, eu voltei com o vídeo de que mano? Eu vou jogar um Skywars aqui no Hypixel, mano, então vamos ver o que que dá. Mano, eu voltei na partida, véi, e véi, 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 mano, o Skywars aqui é bem diferente do MC Central, e eu acho muito mais difícil, falando sério, é... Força, boa, aqui, aqui, e boa, agora vamos subir aqui, aqui não tem enderpeel, só tem enderpeel lá no meio, né, vamos subir aqui, ó, opa, aqui, 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 ó, o rapazinho ali, nosso amiguinho, nos atacando, bolinha de neve, então vou atacar nele também, né, mano, é claro, Olha, tem mais um que já morreu, nem precisou, mano, eu não tô, eu acho que eu vou naquele cara ali, véi, vai, vou matar, vou matar, bum, matei, amei, aqui, opa, Boa, mano, 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 ai, 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 véi, tô lerdo, mano, tô ruim, é porque faz tempo que eu não jogo, mano, como eu tô doente, véi, Vou pro meio, aqui, boa, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, boa, chegamos, aqui, boa, capacete de proteção 4, mano, isso aqui é muito bom, meu Deus, quase, meu Deus, meu Deus, Mano, mano, eu tô com muito medo de cair, véi, proteção 4, nossa, muito bom, aqui, boa, vamos ver esse, flechas, bem louco, tio, bem louco, aqui, ó, vou matar, sai, Aqui, vamos ver, mano, podia pegar um arco com força 3, véi, Ahn, esse aqui, não, é só isso, né, foi mal, galera, hein, é coisa, tô meio doente de tal, zé, é, ué, eu acho que eu vou esperar o baú da refil, Mano, tô muito ruim, véi, só tem eu e aquele cara ali, boa, 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 aqui, boa, vou pôr isso aqui, boa, esqueleto, tá, galera, gente, Quando eu for fazer ponte, tá ligado? Ah, velho, refil, vai dar refil agora, vamos esperar aqui, boa, mano, isso aqui é muito bom, véi, assim só, olha o que que tem nele, repulsão 10, véi, repulsão 10, Se você bate no cara, o cara sai voando, mano, mais esqueleto, vou pôr os esqueleto aqui, velho, eu preciso de um arco, boa, força 6, Daí é, ué, ué, igual de força 5, mano, ganhei, é, ué, sumi, mano, boa, ganhamos, então vamos pra próxima, boom, ó, olha, ah, não deu, Voltei em outro mapa e, mano, não conheço muito esse mapa, mas fazer o que a gente vai, né, mano, aqui, a gente pega isso aqui, Coloca isso assim, eu achei que tem um baú aqui, pera, anote que é outro baú, tem 3, ah, tem baú aí embaixo, que eu vi ali na ilha do cara, é aqui, é aqui, Opa, quase que eu caio, espada de afiada, força, força 1, tudo bem, a gente sobe aqui, né, mano, opa, vamos, sobe, sobe, Ah, os caras já tão fazendo ponte ali, véi, ó, já matamos um, matamos um, boa, Agora a gente faz a ponte aqui, mano, o cara nem viu, ó, o cara nem tá vendo, véi, vai, 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 boa, chegamos aqui, Agora vamos subindo aqui, ó, aqui tem cara ali, ó, aqui, vamos acertar ele, boa, será que dá pra matar? Vamos tentar, véi, boa, Quase matamos ele, véi, Aqui, ó, vou ficar de olho nesse cara de cá, véi, tô falando muito, véi, mano, não tô gostando, Aqui, chegamos, agora é só pegar item, véi, para de falar, véi, mano, afi, Aqui, vou matar o cara aqui, ó, Ô, 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 ele tá mais equipado que eu, ferrou, 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 morri Mano, Voltei, e eu não conheço esse mapa, então eu tô vendo que os baús estão ali, Mas se a gente dá um jeitinho de chegar até lá e ganhar esse negócio, Então, vamos pegar os bagulhos aqui tudo, vou colocar isso, tem um baú aqui embaixo, Aqui, a gente pega isso aqui, boa, ótimo, poção de resistência ao fogo, só toma por qualquer coisa mesmo, E, mano, Ah, meu cara já, eita, bugs, que vamos, vamos ruxar aqui, ó, Eu acho que o cara aqui não pegou baú, então, vou pegar os baús dele, não pegou, não pegou, Ele não pegou os baús, véi, sério, ele só foi pro meio, nossa, mano, que cara é meio, É, ué, Ah, só tinha isso pra gente de bom, vamos colocar isso aqui, isso aqui, velocidade, taca aqui, Coloca isso, isso aqui pra gente, então a gente vem aqui, ó, pula, boa, vamos matar ele aqui, ó, Bom, matamos, boa, a gente volta aqui agora, conseguimos, é, sabia que você ia tacar ovo, cara, Ai, ai, que isso, mano, que isso, oh, que isso, véi, que dano é esse, oh, my god, Tão mirando dois em mim, aqui, boa, 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 vamos combar, comba, 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 Vai, vou matar, vou matar, vou matar, matei, boa, mano, os caras tão com força 3 no arco sensual, os caras ferrou, Tô aqui, tô escondido, calça, peitoral já tem, tô com força 1, nossa, mano, tava dando muito dano, O que que era aqui, ó, aqui, ah, velho, morri, ok, vamos pra próxima, voltei, mano, mano, Não, o que que é isso, ok, né, aqui, a gente pega os bagulho aqui, ótimo, coloca armadura, Isso aqui, o outro, opa, parça, você vai vir mesmo, só vem, boa, continua vindo, mano, só vem, só vem, 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 vem pro fight, parça, boa, morri, que pena, não, é, ué, afiação 2, 7, 6 e meio, não funciona, Proteção, nada, é tão bom, ele não pegou os baús, né, isso aqui, velocidade de regeneração, vou tocar regeneração, Pegar esse baú dele aqui, boa, já tem o capacete, e isso aqui eu não vou usar, Ai, vai, ô, caramba, ué, o cara morreu, sei lá o que aconteceu, aqui, pronto, a gente pula pra cá, Eu já não sei se eu olhei esses baús aqui, olhei e eu tava descendo, né, mano, Afiação, boa, e ovo, a gente pegou a bota aqui agora, e vamos subir aqui, Vou, vou na ilha do cara aqui do lado, que ele já fez os negócios, a ponte, pra ir pro meio, aqui, Só colocar aqui o bloco, eu morri, não acredito, ai, meu Deus, vamos pra próxima, Voltei, vai, pronto, a gente cai aqui, vamos pôr isso aqui, isso, 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 Vou pegar essa espada, né, às vezes não tem outra, vamos descer aqui, pegar esse baú, Com certeza tem outra espada, vamos pôr isso aqui, isso, aqui, isso, automagem, como eu disse, Aqui tem um cara aqui, vindo pra minha ilha, já sabia, que a gente comia ele, mano, matei, Boa, matei, vou atirar esse bagulho de fogo, sorte que eu tomei, hein, é, resistência ao fogo, Porque senão tinha dado muito errado, mas de boa, vamos, vamos acertar o ovo aqui, vai, vai, É, não deu, a gente coloca água aqui, ó, e vamos ir pro meio, meu Deus, eu não fiz isso, Não tenho leite, ai, 4 segundos de boa, fiz caquinha, mas de boa, de boa, a gente vai pro meio, né, Aqui chegamos, vamos pegar esse balde, fazer melhor, é, é, claro que eu erro, sempre tem que errar, né, mano, Pra ficar bonito, aqui, ó, vai rolar briga aqui, ó, a gente vem e pega o finalzinho, ó, 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 já morre, já morre, Opa, já morreu, vem aqui, parça, agora você, vixi, eu tô com proteção 4, velho, ferrou, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, Ai, 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 matei, oh my god, eu matei, eu falei que eu tava com proteção 4, velho, velho, ferrou, 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 mano, se ele me dá um hit, eu morro, Mas, galera, o vídeo de hoje foi esse, eu tô fantasma, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, Se gostaram aí, deixe seu like, mano, compartilha, favorita, e é nóis, beleza? Então se inscreve aí no canal também, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Se inscreve no canal do Pingo, que vai tá aí na descrição, e mano, é isso, É, minha voz tá melhorando, e o vídeo foi esse, valeu, valeu, e fui, tchau!